Um cidadão foi assaltado no centro de Terezina por um cara que tinha saído da cadeia naquela hora, tu acredita? O cara saiu da cadeia e foi roubar de novo. O criminoso tinha sido preso em fevereiro, já com a extensa ficha criminal. Rapaz, não deixou nem passar o carnaval, já voltou a roubar de novo. Deixou a cadeia, foi roubar e agora volta de novo. Ah, dormida lá é ruim, nego, é uma muriçoca danada, eu vim dizer, né? O pessoal que é preso, rapaz, lá é ruim, né? A água no horário certo, se o cara não tomar banho, não tem água. Lá eles dizem que no dia que não tem cigarro, eles fazem, aproveitam as baganas de cigarro para fumar um cigarro lá para ver se aguenta, viu? Cadê lugar ruim? Mas tem gente que entra e sai, entra e sai, né? É o tal da reincidência. Não aprende com o amor, aprende com a dor. Me conta aí, Chico. Algo inusitado, do tipo, só acredito vendo e se vendo nem acredito. Seu Antônio Luiz está aqui na primeira seccional, fazendo um boletim de ocorrência. É que ele acabou sendo vítima de assalto na região do centro de Teresina. O detalhe é que o ladrão que cometeu o assalto contra o seu Antônio, teria sido solto da cadeia momentos antes de assaltá-lo na rua. Quer dizer, seu Antônio, o ladrão foi solto porque cometeu um crime anteriormente, preso, solto e o senhor se tornou a próxima vítima. Como foi isso? Eu vinha vindo com as compras na mão e ia encostar numa banca de verdura para comprar umas verduras para levar para casa. Quando dois malandros passaram por mim e me trancaram. E nessa hora foi que a bolsa aqui na frente do meu bolso, eles foram e sacaram a bolsa. Eu nem vi. Uma senhora foi que disse, só roubaram sua bolsa. E por isso ficou. Eles correram e não deu. Deu para me ver um já de idade, cabeça branca, camisa listrada, e um novo, moreno, de camisa cinza. Algo que é de forma inacreditável, porque o bandido acaba de sair da cadeia e já faz uma vítima de assalto. E nós encontramos com essa pessoa, que no caso aqui é o Luiz Gonzaga dos Santos. Luiz Gonzaga dos Santos. Na tela do telefone aqui do delegado Sérgio. É. O Luiz Gonzaga, inclusive no momento da abordagem, ele relatou que tinha acabado de ser solto. Então, para você ter uma ideia, o criminoso é solto num dia, no mesmo dia, ele já começa a praticar crimes novamente. O Luiz Gonzaga, nós efetuamos sua prisão agora em fevereiro, né? Então, se nós contabilizarmos aí, ele não está nem com três meses que foi preso e já está solto. Inclusive, ele tem uma extensa ficha criminal. Ele já, só eu aqui que estou aqui há um bom tempo, na primeira seccional, já o prendi no mínimo cinco vezes. E não foi prisão em flagrante, não. Foi prisão onde nós instauramos o inquérito, investigamos, representamos pela prisão, a justiça concedeu o mandado e nós fomos lá e prendemos. Então, quer dizer, tem alguma coisa errada aí no sistema, né? Se precisar prender de novo, prende? Não, é o jeito. Inclusive, ele em pouco tempo será preso, porque a vítima fez o seu reconhecimento, né? Sem nenhuma sombra de dúvida aí, ele foi vítima de um roubo, né? Ele, da companhia de outras pessoas, praticaram aqui esse roubo contra a vítima. A pessoa diz, não, a polícia prende, a justiça solta. É sempre esse mesmo discurso, né? Gente, a lei é feita por quem você votou. São deputados federais que fazem lei. Então, não reclame de lei, não, que você foi que assinou lá embaixo para esses bandidos que estão lá fazendo lei que não presta. Agora, o problema não é só a justiça soltar. O problema é que o cara é reincidente. O problema do crime não é da justiça e nem da polícia, é do criminoso. O problema do crime é do criminoso. É gente que conhece a lei, gente adulta, gente que sabe o que que não pode fazer e pratica o crime uma vez, dez vezes, sai da cadeia e volta. Por que que ele sai da cadeia e volta? Porque ele é criminoso. Ele continua praticando o crime. O problema não está apenas na conjuntura, está na pessoa. É o criminoso que é criminoso. Não é não.